Música Desde a noite eu chorei tanto Faltinho e felinei Por amor, por uma mãe chora Por amor, por uma mãe Eu disse, eu vivo triste Não sozinho, sem ninguém Será que ele é feia? Ele não era, não era um senhor Então era dignidade Ele é o amor Respondeu então, por intenção Eu e o sol sem ter ninguém Ela tem o destino da lua Que toda a lua não é linda Ela tem o destino da lua Que toda a lua não é linda Vira, bora! Quem vê tudo a bailar, bora! Música Desde a noite eu fico triste Tão sozinho e sem ninguém Será que ele é feia? Não, não é! Não é, não senhor Então ela é linda Ela é uma voz Que toda a lua não é linda Que toda a lua não é linda Eu e o sol sem ter ninguém Ela tem o destino da lua Que toda a lua não é linda Ela tem o destino da lua Que toda a lua não é linda Aguarda, vamos lá, vamos lá Será que ele é feia? Eu não! Não é, não senhor Então é o quê? Então ela é linda Ela é uma voz Que toda a lua não é linda Eu e o sol sem ter ninguém Vamos lá! Ela tem o destino da lua Que toda a lua não é linda Ela tem o destino da lua Que toda a lua não é linda Puxa aí! Música Será que ele é feia? Eu não! Não é, não senhor Então ela é linda Ela é uma voz Que toda a lua não é linda Puxa aí! Eu e o sol sem ter ninguém Como é que é? Vamos lá! Ela tem o destino da lua Que toda a lua não é linda Ela tem o destino da lua Que toda a lua não é linda Mais uma que já foi! Boa! 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 Obrigado.